Só três. Tá, olha aqui, ó. Só para o Capoeira descolher aqui, ele teria cinco números de... Tem um bônus, né? Tem um bônus. 440. Vamos lá, gente. O deputado bolsonarista da lacradinha, toda vez que ele é questionado, ele fala, não, eu sou a favor disso. Aí ele falou que é a favor do fim da escala 6x1. Nunca fez nada. Aí quando eu trouxe o assunto desse absurdo, que é a estrada de Uberlândia para BH, que você, inclusive, paga um pedágio naquela desgraça, aí ele fala, não, eu sou a favor disso, ele não viu que eu fiz um pronunciamento. Veja, falar uma vez na vida, isso não é ser a favor, isso não é lutar. Ele não tem projeto de lei, ele não fez campanha, ele não colocou a estrutura do mandato dele a serviço de pressionar o governador Romeu Zema para finalmente tomar alguma medida, nem nada disso, percebe? Então, assim, toda vez que ele é questionado, ele vem dizer, não, eu sou a favor, eu já falei e tal. Vão olhar os projetos de lei dele, não tem nada para melhorar do ponto de vista econômico, a vida da classe trabalhadora. O deputado também, ele tenta falar de história, é até, enfim, curioso, deputado, mas é isso, você é esforçado, você falando aqui que Roma, eles eram unidos, pô, Roma tem escravidão, deputado, como é que eles eram unidos na sociedade escravagista? Mas a coisa mais curiosa mesmo é que vocês veem que aperta um pouquinho e ele acabou de ser contra a taxação das grandes fortunas, percebe? Então, ele fala que defende o micro e pequeno, eu acabei de dar uma proposta de neutralidade tributária. Então, vamos acabar com os impostos para a classe trabalhadora e para a classe média e mantendo o mesmo nível de alíquota sobre PIB, compensar isso com tributação sobre lucros e dividendos, com aumento do ITR, com aumento do imposto sobre heranças. Aí ele tenta apelar para você um certo terrorismo, veja, gente, imposto sobre herança não é para trabalhador que vai deixar um Fusca, não é para trabalhador que vai deixar uma casa, que vai deixar um Playstation 5, não. Imposto sobre heranças, a gente está falando de gente milionária e bilionária, que, por exemplo, quando o Jorge Paulo Lema morrer, ele vai deixar mais de 200 bilhões para os seus herdeiros. Isso não vai ter praticamente tributo nenhum. Então, você que é professor, professora em Minas Gerais, que o Caporezo odeia professor e professora, já falou que não é trabalhador, pronto, você paga 27,5% de imposto de renda na fonte. Mas os herdeiros do Jorge Paulo Lema, que vão receber bilhões e bilhões, não pagam isso. E eu acho curioso, porque é liberal, é Estados Unidos. Caporezo, tu sabe quanto é a taxa de imposto sobre heranças nos Estados Unidos? Responde para a gente. A pergunta que eu fiz foi, você sabe o que é lucro? É um incapaz. Ele não responde a minha pergunta, então eu não vou responder a tua. Mas, novamente, é motivo de muita alegria para mim, cara. Ver a quantidade de vezes que você cita os Estados Unidos como exemplo, ele acaba de falar que quer defender uma nova política pública. Tendo, por exemplo, a União Soviética? Tendo, por exemplo, Cuba? Coreia do Norte? Não, ele quer ter como exemplo os Estados Unidos, porque esse cara é um falsário. E ele realmente quer ser o comunista self-service. Olha, essa parte do comunismo eu não gosto. Eu vou negar aqui o holodomô ucraniano. Mas aqui agora, os Estados Unidos, isso aqui é um bom exemplo. Eu vou falar para você o que é o lucro. O lucro, cidadão, é o que sobra já descontado o imposto. Você quer dupla taxação. Então, o lucro é o que? O empreendedor vai lá, passa por todo o processo produtivo, descontado o salário do trabalhador, ele vende o produto dele, ele paga o imposto, aí sobra. Qual que é o nome dessa sobra? Lucro. Então, nem com lucro o trabalhador pode ficar, porque também o empreendedor é um trabalhador, tá, gente? O cara que empreende trabalha para caramba, inclusive costuma ser quem mais trabalha na empresa. Mas na cabeça dele é o quê? Não, ele é o burguês que está oprimindo o funcionário, porque ele só pensa que a sociedade humana é pura dualidade. Ele acha que existe uma união dos patrões contra os seus empregados. E a própria lógica do capitalismo quebra isso. Quando a gente vê os Estados Unidos, que esse cara gosta mais do que eu dos Estados Unidos, é impressionante. Eu prefiro mais o Brasil, tá bom? Eu acho que você tem que estudar mais o Brasil. Lá nos Estados Unidos tem a briga ferrenha da Pepsi e da Coca-Cola. Ele acha que o patrão, o dono da Pepsi, é mais amigo do dono da Coca-Cola do que dos seus funcionários. Essa é a mentalidade desse cidadão aqui. Só faltou falar mal do agronegócio, né? Jones, tem 3 minutos aí e tem 2,40 no banco. 5 minutos e 40. Deputado, muito... Peraí, peraí. Essa agora começou a pergunta do Caporezo, não foi, não? Não, mas não acabou a roda da Rã, pô. Agora a terceira não acabou. Agora tem... Tá certo. É porque o Jonas... Jones. Jones, desculpa, Jones. De boa. É mais automático, outro nome. É porque o Caporezo começa com 5 minutos de pergunta e tem 3 para a tréplica. O Jones, ele trabalha com 5 minutos. Isso. Então, ele só tem o que ele já gastou aí. Quando que ele gastou no primeiro? Verdade, verdade. Eu gastei só 2 minutos e... Verdade, ele tem 2,40. 2,40. Entendeu? Foi mal. Foi mal, 2,40. Foi mal. Aí eu vou ficar com alguma coisa aí ainda, não? Vai, vai. Ó, você tinha 4,40, bateu 1,50, você vai ficar com 2 e... 2,30. Foi mal. 2,40 aí pro Jones. Isso mesmo, né? É. E o Jones? 2,40. Então, vou zerar aqui o Jones 2,40. Veja, gente, o deputado fez até uma lacradinha engraçada. Foi a primeira que eu achei boa. Veja, deputado, eu estudo os Estados Unidos. Eu conheço realmente os Estados Unidos justamente pra não cair em discurso liberal, falso, tosco, que é pega os Estados Unidos de exemplo sem conhecer os Estados Unidos. Veja, você não respondeu quanto é uma alíquota do imposto sobre herança nos Estados Unidos. Pode chegar até 55%, deputado. Pra você saber. Então, você gosta de liberalismo, você é a favor do Estado mínimo, não pode usar os Estados Unidos como exemplo, não. Porque o imposto de renda lá é maior que no Brasil. Eles cobram taxa de lucros e dividendos. Eles cobram imposto de soberança maior que o Brasil. Eles cobram o ITR maior que o Brasil. Eles são protecionistas pra caralho, deputado. Eles são muito protecionistas. É o país mais protecionista do mundo. É o país que mais tem Estado no mundo. É os Estados Unidos. A encomenda do setor aeroespacial, do setor de defesa, é na casa dos trilhões. Nenhum Estado é tão poderoso pra indução da economia como os Estados Unidos. Leia o livro da Mazzucato, O Estado Empreendedor, ou então o livro do economista sul-coreano Chuta na Escada, talvez ajude você. Dito isto, veja, preste atenção mais uma vez como um deputado, uma mãe por bilionários. Veja, ele acabou de falar que o lucro é o que vai depois que paga imposto. Gente, eu acabei de citar o dado pra vocês. Podem consultar no Google. Por ano, são 555 bilhões de isenção fiscal para as grandes empresas no Brasil. Só a Samsung, de janeiro até agosto, teve um bilhão. Que lucro? Que lucro foi esse depois que se pagou imposto? Então, uma empresa como a Samsung teve, de janeiro a agosto, um bilhão de isenção fiscal. E aí, quando ela apurar o lucro, ela não vai pagar lucros e dividendos. E quando ela for remeter a riqueza pra fora, pra sua sede na Ásia, ela também não vai pagar a taxa de remessa de lucros. Então, ela é triplamente desonerada fiscalmente. Nenhum país da OCDE, de novo, faz isso. Percebe? Então, o deputado dele dá a volta, dá a volta, dá a volta, dá a volta, mas toda vez que aperta, ele defende as grandes empresas. E diz que está defendendo a classe trabalhadora. Mas pode reparar, 555 bilhões por ano de isenções fiscais. Isso dá mais de um trilhão por ano, deputado. É dinheiro suficiente pra resolver todo o déficit de creche, o de saneamento básico no Brasil, que está indo pra grandes empresas, inclusive monopólios estrangeiros, que terminam mandando sua riqueza pra Coreia do Sul, pro Japão, pra Alemanha, pra França. Imagina, então, quer dizer... Peraí, peraí, vem cá. Então, quer dizer que a Samsung é uma multinacional de escala global, uma das empresas mais poderosas do mundo no setor. Ela precisa de isenção fiscal, é isso mesmo, é? Já era. Boa. Terceira etapa... Não, o que eu paro, esse é o que eu ia dar a trepa. Verdade, verdade. Não, quem defende a classe trabalhadora é ele. Ele que fala que defende a classe trabalhadora. Então, ele quer cobrar esses impostos pra essas grandes empresas. A grande empresa simplesmente vai embora do Brasil. A de minério, claro que não. Porque o minério tá aqui. Mas uma empresa de tecnologia como a Samsung vai embora. Ela vai embora. E aí você, trabalhador, vai ficar chupando o dedo desempregado. Por quê? Porque o professor de história, que acha que é professor de economia, acha que entende alguma coisa de economia, ele defende uma super taxação pras grandes empresas. Empresa não vai tomar prejuízo, entendeu? Ai, mas isso é errado, Caporezo. Eu não tô falando que é certo. Tô falando que é assim que a vida funciona, entendeu? É simplesmente assim que a terra gira. Ela vai deixar o Brasil se colocar um monte de imposto em cima dela. E todos aqueles empregos que ela gera irão pro ralo. E aí sim, vai ter miséria no país. E o trabalhador vai ficar a ver navios. Isso aí. Terceira etapa agora. Duas perguntas. De volta seis por um. E aí depois a gente vai pras considerações finais. Fechou? Boa. Terceira etapa agora. Terceira etapa.